E uma área equivalente a 28 milhões de campos de futebol, hoje ocupada por pastagens degradadas espalhadas pelo país, está apta para a implementação de culturas agrícolas. Somente no cultivo de grãos, o uso dessas terras aumentaria a área total plantada no Brasil em cerca de 35% na comparação com a safra 2022-2023. As conclusões são de um estudo conduzido pela Embrapa, publicado recentemente na revista internacional LAND, assinado pelos pesquisadores Edson Bolfi, Daniela Vitória, Edson Sano, Gustavo Baima, Silva Muxra, acho que é isso, e Aie Verton de Oliveira. O trabalho reúne cruzamentos de dados e análise de diferentes bases geospaciais para gerar informações sobre o potencial das pastagens degradadas brasileiras para a expansão agrícola. Sendo o Brasil um dos maiores produtores globais de alimentos, a expansão ajudaria a atender a demanda mundial sem a retirada da vegetação nativa, em linha, claro, com o progresso sustentável visto nas últimas décadas. Em 40 anos, a produção agrícola brasileira saltou 600%, enquanto a área plantada aumentou só 10%. Um dos autores do artigo, o Edson Bolfi, diz o seguinte, buscamos mapear as possibilidades de expansão agrícola a partir da análise geoespacial, indicando áreas que minimizem a pressão sobre os recursos naturais e sejam implantadas sob bases sustentáveis.